Antes de ir à pressão nacional, a pessoa diz que ela só deve a recomendar. E a recomendação, se eu tenho que dizer para ela, eu recomendo que namore com aquela menina. E se não quiser. Mas se você for um ser humano e dizer que você é obrigado a casar com aquela menina, você é obrigado a casar. Há uma diferença muito grande. Os direitos humanos não precisam. Tivemos uma fase em que estava atribuída, mas hoje já estamos. As pessoas não têm as liberdades que desejariam. Porque podem dizer, nós tivemos uma discussão muito acesa sobre o Estado da República. E dizem, olha, a única coisa que deve dizer, eu, aconselho o Ministro da Justiça, legaliza-me. Não entende um instrumento que proíbe. O Parlamento não proíbe. Ninguém pediu autorização ao Estado da República para fazer uma associação. Por que que proíbe? Nós entramos em diligência numa...